E esse set é especialmente para todas as mamães do Brasil Pra você curtir, dançar e se apaixonar Sara G Simbora minha banda! Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me porto com tudo que fazes Que acredito, sempre volto, te perdoo E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Que teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Sara G Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me porto com tudo que fazes Que acredito, sempre volto, te perdoo E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Que teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, sarajinha O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, dizer te amo bem na tua cara Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você Assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Então Sarajinha Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você Assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Então O repertório mais apaixonado do Brasil Saraje Eu sei que você já passou Poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até sua roupa E quantas vezes se perdeu De você mesma Por fora um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora Tudo faz sentido Eu sei que você já passou 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 Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação pra viver de aparência O que pra ele era defeito? Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito? Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado pra dar certo aqui comigo Deu bom, agora tudo faz sentido Você está me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano De matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano De matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano De matar Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Sara G Sara G Sara G Carta aberta Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Da pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora tô te vendo ir E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua viu do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Sarajé Sarajé Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Sarajé Sarajé Tava demorando isso acontecer Tava demorando você perceber Que era eu É Achou que ia ser fácil Encontrar assim Alguém que faz amor gostoso Igual eu Logo eu Logo eu Que só na cama sei do jeito que cê gosta Vamos fazer assim Volou só uma proposta Cê não vai recusar Quer um pixe e dois reais Dá uma noite comigo fazendo amor Uou Que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou Quer um pixe e dois reais Dá uma noite comigo fazendo amor Uou Que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Sarajé 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 Farajé Ãêêê declare Fácil encontrar assim Alguém que faz amor gostoso igual eu Logo eu, logo eu Que só na cama sei do jeito que cê gosta Vamos fazer assim, vou lançar uma proposta Cê não vai recusar Uou, quer um pix de dois reais Dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais Dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais Dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais Dá uma noite comigo fazendo amor Uou, que tal uma recaída Pra lembrar que eu era o amor da tua vida Uou, quer um pix de dois reais Uou, quer um pix de dois reais Uou, quer um pix de dois reais E o tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente E o tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Abiscando em guardanapos Caprichando nas palavras E os momentos vão passando E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro E os momentos vão passando Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E o tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Pra reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu tinha o grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Sarajei 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 Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais esse terror Queria nem achar que vai embora Que não tá nem aí pro que passou Como a dependente procuro você Ainda não descobri um remédio preçado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais esse terror Queria nem achar que vai embora Que não tá nem aí pro que passou Como a dependente procuro você Ainda não descobri um remédio preçado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Como a dependente procuro você Ainda não descobri um remédio preçado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Procuro você Está fazendo hoje o ano que você Me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda queima o coração Meus parabéns agora Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer do seu amor Sua história mal contada Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Calma aí Chegou ao fim Esse relacionamento Esse relacionamento abusivo Eu me refiz Hoje eu tô bem Sem você sou uma nova mulher Até pensei Não sei ninguém Mas nunca mais você me confundi Eu me refiz Hoje eu tô bem Sem você sou uma nova Olhando no espelho Olhando no espelho Tô bem melhor só Procuro por alguém Que não me maltrate Que não me cause dor O amor nunca foi sofrer Nunca foi chorar E eu chorei Eu chorei por você Mas hoje Acredite eu mudei Sem você sou uma nova mulher Lutei Eu me libertei Esqueci você Acredite eu mudei Mas hoje O tempo me fez enxergar Sem você Sem você sou uma nova mulher Sem você sou uma nova mulher Calma aí Chegou ao fim Esse relacionamento abusivo Eu me refiz Hoje eu tô bem Sem você sou uma nova mulher Até pensei Não sei ninguém Mas nunca mais você me confundi Eu me refiz Hoje eu tô bem Sem você sou uma nova Olhando no espelho Tô bem melhor só Procuro por alguém Que não me maltrate Que não me cause dor O amor nunca foi sofrer Nunca foi chorar E eu chorei por você Mas hoje Acredite eu mudei Sem você sou uma nova mulher Lutei Eu me libertei Esqueci você Acredite eu mudei Mas hoje O tempo me fez enxergar Sem você sou uma nova mulher O amor nunca foi sofrer Nunca foi chorar E eu chorei por você E eu chorei por você Mas hoje Acredite eu mudei Sem você sou uma nova mulher Lutei Eu me libertei Esqueci você Acredite eu mudei Mas hoje O tempo me fez enxergar O tempo me fez enxergar Sem você sou uma nova mulher Sem você sou uma nova mulher Sem você sou uma nova mulher Canal Rodrigo Saudade 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 Obrigado.